Apanhados da rádio na RFM. Para ouvir agora. E agora vamos apanhar o bel senhor que anda a mandar mensagens à minha mulher, Alice. Bem, o bel senhor que até é ouvinte do programa e tudo, no final vai se divertir a sério. É mais um apanhado nesta emissão do Planeta. Tudo assim? Boa tarde. Boa tarde. Quem é que fala? Quem fala é eu. Aqui é o bel senhor. Ora, nesse lado não sei. Pois, aqui é o Pedro Dias. Está tudo bem, seu bel senhor? Ah, senhor Pedro Dias. Agora estava a ver. Estava aí disposto? Diga. Oi. Sempre. Diga-me lá uma coisa. Você quer parar ou não mandar as mensagens? Não. Não sei. Diga, diga. Eu não sei do que é que você está a falar, mas não sou eu, então. Você não é o bel senhor? Sou. O seu telemóvel é o 963909730? Sim. Então veja lá se para de mandar mensagens à minha mulher, ao seu bel senhor. Que isto eu não estou a gostar nada da brincadeira. Pois não, nem eu. Mas olha, se é para a mulher, se fosse para si era pior. Se é para a mulher, olha. Eu não sei com quem estou a falar, nem sei o que é que eu quero dizer com isso, mas pronto. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que se o senhor não parar, nós vamos ter que falar os dois assim cara a cara. É isso que vai acontecer, sabe? O senhor Pedro Dias, certo? Eu já estou... Eu, Pedro Dias, não me extraio o nome. Mas olha, eu estou tranquilo da vida. Está tranquilo? Eu digo-lhe uma coisa. Diga, diga. Eu digo-lhe uma coisa. Eu já me sinto tramado para aturar uma, agora duas. Sinto-me uma f***, então. Oi, sei lá, mas você quer parar de brincar e mandar estas mensagens à minha mulher ou não? Ou vamos continuar com a brincadeira? Vamos continuar. Pronto. É que eu já falei, inclusive, com a Hermelinda e ela disse-me... Eu já sei quem é que você é. Ela até me disse que você tem um Citroën de C4. E eu vou ter consigo. Mas a dona Hermelinda também, ainda ontem, estive a comer. Ainda ontem. O senhor está a brincar, não está? É que está a brincar com coisas sérias. O senhor conhece-me. Pois estou. Eu não conheço. Olha, nem conheço, nem sei quem é, nem estou preocupado em saber quem é, nem quero saber de quem é. Tenho também a entender. Eu aqui ainda não lhe apanhei a voz. Eu estou a ver se eu apanho, mas... Pedro Dias, não deixo... Pedro Dias, sou eu, sou eu, Pedro Dias. O marido de Alice, para quem você anda a mandar as mensagens. Sou eu. Olha, o marido de Alice. Ah, o marido de Alice. Exatamente. Ah, agora estou aqui. Ah, ainda agora estive com ela. Ela não me disse nada. Olha, diga-me lá onde é que você está, que eu vou ter consigo. Eu, olha, estou aqui na Sabargado. Hum, é onde? Estou aqui na Sabargado. Isso é em Vila de Conde, não é? É, em Vila de Conde. Exatamente. Pronto, olha, e eu vou primeiro falar com a sua mulher, com a Silvia. Eu vou-lhe contar tudo isso. Ah, porra. Ah, muito bem. Diga, diga-lhe aí ela também. Ah, não, eu vou-lhe mostrar as mensagens. Eu vou-lhe mostrar o quanto o senhor tem sido badalhoco. Ah, eu vou-lhe mostrar, eu vou-lhe mostrar, eu mostro-lhe tudo. Sim, sim, aliás, eu vou-lhe mostrar o quanto você é badalhoco nas mensagens tem mandado à minha mulher, é? Ah, sim, sim, ui. Ui, mas você me olha, mas eu mostro tudo, que eu depois em casa eu vou falar com ela. Não tenho problema. Você ainda trabalha nos arcos, não trabalha? Não, não trabalho nos arcos, trabalho na Sabargado. Pois, mas eu vou-lhe ter que ir, eu vou-lhe ter consigo. Eu vou-lhe ter consigo e nós vamos falar mano a mano. Olha, mano, mano, eu tenho que chamar os outros meus, tenho mais cinco irmãos, vai ficar mesmo mano a mano. Então nós falámos todos juntos e depois logo falámos e somos muitos irmãos e você traga ao quartel, traga à Genera, traga lá. O senhor não tem vergonha? Obrigado a todos. O senhor não tem vergonha nenhuma? Não, não vergonha. O senhor é um desavergonhado? O senhor é um desavergonhado? O senhor é um desavergonhado. Eu sou muito desavergonhado, aí você não põe dúvidas que eu sou mesmo. Também, também com o nome de Felizmino, quem é que quer ser Felizmino, não é? Pelo amor de Deus. Mas também com esse nome que você tem, eu conhecia um e estava à portaria de uma casa de... Diga lá, de quê? De quê? De quê? De quê? Ah, mas não digo, não digo, não digo, porque eu não sei para quem estou a falar, mas... Eu sou Pedro Dias. Eu estou quase... Ah, pronto, é o senhor Pedro Dias. Sim. Ao tempo que eu já não vi, eu vi para ir há 10 anos antes. Tinha eu para ir 18 anos. Então você tinha 18 anos? Tinha. Ah, está bem. Diga-me onde é que eu morava há 18 anos. Onde é que você morava? Aquela semana que você morava ou deixava de morar? Ah, eu quero saber... Eu lá quero saber o que você me está a dizer também agora. Eu quero saber... Pode agora ver o que... Oi, senhor. Eu sei onde é que você vai morar. Eu vou parar na RFN, não é isso? Diga. Eu vou parar na RFN, não é isso? Mas o que é isso? Não, não, não. Eu sei onde é que você vai morar. Depois de nós... Ah, eu... Você não sabe onde é que eu vou morar. Você sabe onde é que eu moro. Não, não. Eu vou mudar de morar. Depois de nós nos encontrarmos, os dois, eu sei onde é que você vai morar. Ah, eu sei. É lá pertinho de onde eu moro também. Não, não. Você sabe onde é que você vai morar? É no cemitério. Toma nota do que eu lhe estou a dizer. É pertinho da minha casa, o que eu lhe estou a dizer. É pertinho da minha casa. É pertinho. É o que eu lhe estou a dizer. É que eu não brinquei serviço. Pois não. Você não brinquei serviço, mas para mandar as mensagens à minha mulher estava sempre disposto, não é? Sim. Estou sempre. Estou sempre disposto. Você tem uma lata, pá. Você tem uma lata que não lhe digo nada. Pô, não. O que é que você queria? Eu vou dizer que lata é que tem. Eu que lata é que eu... Para estar a ligar para mim e para não estar a dizer isso. Não, eu estou lhe a dizer. Oh, homem de Deus, olha. Olha, sabe o que é que dá o dia hoje? Diga. É um dia fantástico para ir passear à lheira da praia. Vá passear que isso pode o fazer bem, pode o passar. Você seja educado, não me trate mal, que eu também não estou a tratar mal, hein? Você seja educado, faz favor, está bem? Não. Você ao ligar para mim e dizer que quando estou a mandar mensagens para a sua mulher, é fantástico. Você não está com nada. Mas eu estou tranquilo da vida. Você está tranquilo? Mas quando me encontrar, diga. E eu digo-lhe uma coisa, não mando mensagem só para a sua mulher, eu mando para ir para mais 50. Sim, você deve ser o Zezé Camarim aí do sítio, não? Ou o boi do povo, coisa do sítio do género, não? Eu não sou o Zezé Camarim, eu não sou. Eu sou o Belchior Camarim. Deve ser mais o Zezé Castelo Branco ou o Belchior Castelo Branco. Isso é que deve ser mais, não? Não, o Zezé Castelo Branco deve ser o quê? O meu vizinho da porta. Pronto, está bem. Olha, mas diga lá, como é que nós fazemos para nos encontrarmos? Ó meu amigo, olha, eu estou a trabalhar e olha, vou ser um bocadinho delicado agora. Vou lhe pedir a licença e vou desligar porque eu estou muito atrapalhado com o meu trabalhinho. E tenho aqui para cá, antes que você não ligue à minha mulher e à minha mulher, põe-me os sacos todos à porta e assim, tipo, uma f***. É, então olha... Depois nem entra, nem saio, nem... Mas nós resolvemos isto de outra maneira. Se eu não puder dizer à sua mulher, eu ponho isto na rádio. Mas eu não lhe estou a dizer para você não dizer à minha mulher. Você diga à minha mulher, você ponha na rádio, eu já estou a fazer. Você ponha onde quiser. Ah, meu sacano. Vocês são tramadas. Ótimo, maravilha. Maravilha, agora diga-me, mas não é da rádio, pô, não. Ah, você... Mas agora diga-me uma coisa, quem é que ligou para isso? E aqui é verdade o que eu estou a ouvir. Ai, bolsinha, aquela panástica. Aquela sacana. Apanhados da rádio na RFM.